E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marano mais uma vez E hoje eu vou assistir a mais um vídeo lá do Whindersson Nunes, né? Ele acabou de soltar esse vídeo aqui chamado Coisas de Amigo Com participação do Lucas Lira Vamos lá! 1, 2, 3 Ah não, véi Sério que tem versão forró do... De Beated Tem E aí galera que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Antes de deixar o like, avisar pra você que é de Paris Vai ter show final de semana, ingresso 15 mil reais Tá muito barato, se você não correr agora você não vai pegar Lá as poltronas já tá tudo ocupada As lá do fundo ainda tem raga Hoje a gente vai falar sobre esses amigos Que você acha íntimo demais Você já chega pegando as coisas Eu tenho um negócio pra falar pra vocês Se você é meu amigo demais, fica pegando meu canal Ele me invadiu Ah, é? Não sabe nem dançar Olha, ensinar meu saco Quase quebrei E aí galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Agora sim Agora sim Não que o original seja lá essas coisas Mas estamos aqui para mais um vídeo com você Agora com o meu amigo Lucas Lira O canal Invento na Hora, exatamente Aquele boi velho canal Que posta a cada um mês Tamo junto galera Eu e o Lucas fazia muito tempo que a gente não se vê Tô loiro, ele já tá bombado Já tá cheio de tatuagem Da última vez que a gente viu Bota uma foto aí Bota uma foto daquela Bem magia Da porra Nossa Encontro de 100 mil inscritos Foi muito massa lá A gente tem uma amizade que faz muito tempo Embora a gente não se veja com frequência Também porque ele morava em Brasília Eu morava no Piauí Quando eu fui pra Fortaleza Ele foi morar em São Paulo Então ficou difícil da gente se ver Mas a gente é amigo E eu resolvi falar hoje Sobre os tipos de amigo aqui pra vocês Tem vários tipos de amigo Tem os bons e tem os bons Tem os bons e tem os ruins, né? Como tu falou lá no começo Tem um tipo de amigo Que ele que se acha íntimo Que anda pegando as cores da gente Que a gente vai ver Atá com as blusas da gente Atá com os tênis da gente Atá com as cores da gente E tem os amigos que são íntimos E não querem ser íntimos Tem os amigos que chegam na casa da gente Faz tudo, dá o sangue Aí fica pedindo água Ei, pega a água lá pra mim Vai lá pegar Não, que tem vergonha de abrir a geladeira Levanta a tampa da privada Eu tenho os amigos assim Tem vergonha de abrir a geladeira Eu digo Quando é amigo meu de verdade Porque quando é colega A gente fala diferente É, exatamente Se for colega A gente busca água Mas se for amigo de verdade O amigo a gente dá cópia da chave Exatamente Pra não bater pra não acordar E pronto, exatamente Porque ela tá dormindo Então não fica com a chave Vai lá em casa Mas você busca a do filtro Se for amigo de verdade Você xinga ele Porque ele tá pedindo água É Pode prestar atenção Quando é amigo de verdade Ele fala Ei, me dá um pouquinho de água Eu digo Tu as pernas Tu aleijado por acaso Vai lá buscar água Nem que tem vergonha Vai buscar água Pega desgraça Você vai na cozinha com o cara Faz ele abrir a geladeira Mas tem esses amigos Que fica Não sei o que Eu não gosto não Que não gosta de abrir a geladeira dos outros Eu digo Ah, rapaz Só tem água que tu quer lá dentro Não tem mais nada lá dentro não Antigamente era mais fácil Você fazer amizade Antigamente as amizades Era Era mais sincera Era mais sincera Mais verdadeira Criança A pessoa quando ela tá começando a conhecer as pessoas Se tu prestar atenção Ela é mais parceira Cai Quando se rala Já vem preocupada Bota terra O cara vai e bota terra Hoje se cair Meu amigo O cara quando cresce Pode prestar atenção Quando cresce Um exemplo Tá aqui eu né Tá Luca Lira Luca Lira Tá empinando de moto Cresceu Dezoito anos De bicicleta Acha que a vida é tudo O cara tá andando de bicicleta O cara empina o pneu da bicicleta Levanta o pneu da frente da bicicleta Eu torço pela bicicleta Nesse momento Eu não torço pra tu completar o trajeto não Eu digo O que eu quero é que caia E aí quando cai eu ainda grito O cara logo grita logo assim Então antigamente a amizade era mais gostosa Era diferente Hoje em dia é mais difícil fazer amica Hoje a amizade faz você sofrer Exatamente Faz você sofrer Porque se você cair O amigo hoje em dia vai lá e pisa no machucado Pisa no machucado Cospio Eu só era o dono disso Cai Arranca Falei Tá doendo Aí a gente espremia A casquinha assim né Você vem com a unha É tirar a casquinha Vinha uma ferida Tá vermelho Aí o cara vira com raiva Que tá assarando O cara arrancou a casquinha Macho Tô convertendo Não tem aquele amigo também Que acha que é o dicionário Aurelio Não Esse é difícil Esse sou eu Esse sou eu Ele nem sabe o que ele tá falando Mas ele afirma que ele tá certo Não Eu sou aquele que corrige A palavra que falou errado Eu sou diferente Eu corrijo quando a pessoa fala errado Não é rosa Porque eu vi Eu vi ontem O moleque tá com febre O cara aponta e fala assim É glicose Glicose Falta glicose E pressão alta E pressão alta E pressão alta Pressão alta Pode botar Pode levar Pode Chama Traga um tic tac Dei pra ele E uma maca Bota na boca dele Que ele vai ficar bom Tá com tic tac Traga um tic tac É É Eu e Marcelo Eu e Marcelo Lucas estuda Final de semana Já reprovou cinco vezes A gente sabe Porque você tá no terceiro ano E o Luca tá na quinta série Ele tá lá falsificando Os documentos Pra falar que passou de ano Exatamente Ai a mãe Acredita que eu E uso o Luca de exemplo Que eu sou o Tá vendo o tênis do Luca Eu vi o tênis do Luca No ano passado Esse tênis Tá do mesmo jeito Esse menino é zeloso O Lucas sabe zelar E eu fico com raiva Porque eu quero falar do Luca Mas não posso Porque o diabo do Luca É meu amigo É senão perde a amizade É Não pode falar a verdade Só tem um lado bom Nessa história Que é quando eu Que sou o cão Também sou o Zatanais Amigo do Luca Nós só faz as coisas As desgraças Tudo pelo mundo Nós faz juntos Quando você chega Na casa do Luca Eu sou o Angínio Aí lá vai o Luca Tá vendo Luca O índio se estuda Rapaz Esse menino é zeloso O tênis Acabei de comprar Eu vi o tênis desse menino No ano passado Agora o amigo Que você vai se identificar Eu não vou de tênis Na casa do amigo Vai de chinelo mesmo Todo mundo tem esse Todo mundo tem um amigo Pidão Em qualquer idade Em qualquer idade E o amigo Pidão Ele só vai aparecer Quando você tiver Uma coisa que ninguém tem E o pior É que esse amigo Pidão Além dele pedir Ele avisa Todo mundo que você tem Eu senti o cheiro Eu senti o cheiro Não tem nada Não tem nada Vai o pouquinho Vai pegar Mano Isso é uma passageira De tic tac De verdade Só um pouquinho Isso é de verdade Uma vasilha desse tamanho Vai um pouquinho Vai um pouquinho Cadê eu? Não vai fazer falta Não Olha aí Só sobrou dois Mano Olha a vasilha desse negócio Eu posso velho Tem tic tac aí Não tem nada não Vou dar nada pra mim não Na minha opinião O pior amigo Mano Aquela vasilha gigante Tem esse também né Tem o que pede Já é ruim É tipo aquele cara Que chega na sua casa Aí quer comer banana Mas quer a banana pera Não pode ser banana maçã Não sabia nem que tinha Banana pera Também não conheço não Tic tac Não Só quero se for De tormenta Laranjados Eu só quero se for Do rosa Da rosa Ou então do hortelã mix Eu sou frescurente também Eu tenho um favorito O meu é esse aqui ó Tormenta Sinta o poder da menta azul Ó o meu preferido é esse aqui Sério Por verdade Cereja de maracujá Por quê? Por causa de Parece remédio Mas tem gosto de doce Tem sete sabores Esse parece muito vermelho Remédio mano Tem o incrível dupla Sabor morango Tem também o hortelã mix Tem sabor laranja Tem cereja com maracujá Tem de fruta É esse aqui é tipo Sala de fruta Você tá comendo massa Com banana Tem o meu preferido Que é o tormenta Sinta o poder da menta azul Que é muito bom Porque ele é forte E ele é bom Pros boca pod Eu tenho esse problema Tanto que Eu também Eu também Eu também Sozinho Falar com o pessoal Da tic tac Falaram que eu tenho Essa boca pod E eles mandaram Tem muito do azul Que você pode perceber Pelo fim da minha boca pod E tem mais Que tá escondido O negócio é o seguinte Vocês viram que o Christian Invadiu o meu canal Invadiu o do Whindersson E ele vai invadir outro canal Já fica aí Quem é Quem é Hein Já fica aí No ar Invasão Tic tac Tamo junto É nóis Comenta aí embaixo Quem vocês acham Que o Minuto vai invadir Então é isso aí Muito obrigado Se você tiver gostado Desse vídeo Você já sabe É clicar aqui embaixo Em gostei Aqui no YouTube Aquele likezinho Volta lá no Facebook Onde eu postei esse vídeo Você vai clicar em curtir Lá que é muito bom Olha só que beleza Você vai comentar aqui embaixo Qual é o tipo de amigo Que você mais tem hype Qual é o tipo de amigo Que você mais gosta Marca seu amigo Boca Pod Lá no Facebook Também viu Aqui o Lucas Leira Inventa na Hora Participou comigo Se você quiser se inscrever No canal dele É só clicar aqui Agora eu vou bombar É É você que tá Você que tá pelo celular Do canal dele Tá o primeiro link Na descrição do vídeo Tá pelo celular Clica lá Vai se inscrever direto No canal do Lucas Leira É nóis É nóis galera É burn Mano Já que é pra se falar Tipo de amigo Não vou negar não Eu tenho um bocado De amigo pidão Um bocado De amigo pidão Tá na faculdade Principalmente Moreno Passou aquela questão 2 aí Moreno A resposta da 3 A letra D Moreno Qual é o cálculo Pra poder fazer A número 6 mesmo Pelo amor de Deus Diz aí Ah véi 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 Tipo Esse é o problema De ser um nerd No curso de engenharia O pessoal que esquece As porra Vem pedir ajuda pra mim Só que aí o que acontece Eu não sei Passar cola Em prova Mano Não sei Não sei Aí eu sempre falo pra todo mundo Gente Vocês querem tirar dúvida comigo Por causa de ação de prova Fala comigo antes da prova Porque eu não sei passar cola Durante a prova Pelo amor de Deus Gente Eu espero que um dia Vocês tenham a oportunidade De conhecer o Marcelo Que é o meu melhor amigo Que mora lá na Bahia Tipo véi Eu na casa dele Eu tipo Eu sou desses Que tipo Vai na cozinha Eu mesmo pego pão Eu mesmo Se eu quiser uma fruta Eu vou lá pego Se eu quiser água Eu vou lá pego Agora o Marcelo Na minha casa Meu amigo O Marcelo O Marcelo Se duvidar Pede até licença Pra respirar Dentro da minha casa De tão tímido Que o bicho é Mano Eu tenho que dar um jeito Eu tenho que dar um jeito De ir lá Gravar algumas coisas Com ele Pra vocês conhecerem ele Mano Porque nossa Véi Véi Ele É tipo A gente se dá tão bem Nossa Deu até saudade dele agora Só de ficar lembrando Essas paradas De amigo e tal Aí só mais uma coisa Meu tipo Favorito de tic tac É o branquinho Normal né Tradicional E esse tormenta mesmo Esse azulzão que é forte Aí só mais uma coisa Mano Aquilo é de verdade Aquela parada gigante Vende mesmo Porque se vender Eu quero uma daquela Véi Ou então tic tac Pô tic tac Manda uma dessa aí Pra gente né Pra dar aquela ajudada Aquela Aquela Valorizada assim Manda essa vasilhão Antigante de tic tac Pra gente Por favor Bom galerinha Não se esqueça de curtir Esse vídeo tá Muito obrigado Meu exército Por ter assistido Esse vídeo até aqui Bem aqui Tem um botãozinho Pra você clicar E se inscrever no meu canal Bem aqui Tem um botãozinho Pra você se inscrever No meu outro canal De games tá E aqui embaixo Tem dois vídeos Que eu quero que vocês assistam Muito Tá bom Espero que vocês tenham gostado Da minha reação Tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau